Quem precisou passar pela BR-040 em Valparaíso viu a confusão. Uma troca de tiros parou o trânsito na rodovia. Tudo aconteceu na altura de um shopping da cidade. Segundo a polícia, o confronto começou por causa deste carro. O dono é um senhor de 67 anos. Segundo ele, três suspeitos abordaram a vítima, pegaram o carro, o celular dele e fugiram. Ainda segundo a polícia, um desses suspeitos estava armado. Por causa do engarrafamento aqui na BR-040, um desses suspeitos abandonou o carro e correu. Foi então que a polícia militar do estado de Goiás perseguiu esses suspeitos e eles trocaram tiros. Um morreu na hora e os outros dois se entregaram. Ele nos reportou que tinha acabado de ser roubado. A equipe de Rotam tentou interceptar o veículo, procedendo à abordagem. Como o fluxo estava intenso, os meliantes resolveram parar o carro e desembarcar. Um deles estava armado, ele desembarcou pelo lado direito e começou a confrontar com a equipe, que revidou a injusta agressão, conseguiu atingir esse meliante que veio ao óbito no local. Os outros dois se entregaram de imediato, estão detidos e vão responder pelo crime de roubo perante a justiça. Eles foram identificados como Tiago Rocha e Cleiton dos Santos Aguiar. Os três já tinham passagens pela polícia. O dono do carro é o seu Cícero. Ele conta que foi rendido pelos suspeitos no bairro Jardim Oriente, que fica a mais ou menos 4 quilômetros de onde tudo aconteceu. Dois rapazes chegaram, me renderam, me agrediram, me jogaram no chão, tomaram a chave do carro e me fizeram ameaça, né? E por minha sorte, passou uma pessoa que viu que eu estava sendo assaltado, e aí me ajudou, nós saímos seguindo o carro até a 040 e passou para a rotante aquele carro que tinha sido assaltado. Além do carro, a polícia também apreendeu uma arma e o celular da vítima. Os suspeitos foram levados para o CIOPs do Céu Azul.